E é isso pessoal, aqui é a Cara do Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre as coisas que eu aprendi em 2018 Há uns dias eu tava pensando sobre como é que eu iria fazer esse vídeo porque a princípio eu ia falar sobre as minhas metas, né eu acabei que eu baixei o papel que eu anotei, as minhas metas e aí eu vi que eu coloquei uma meta de 40 livros eu vim dizer que eu não cumpri a minha meta eu li 30 livros esse ano só que eu tô bem de boas com isso e aí eu resolvi fazer esse vídeo justamente pra gente pensar um pouquinho sobre essa loucura, né, de metas e coisas desse tipo Assim, em termos qualitativos, como vocês vão perceber na sexta-feira eu fui incapaz de escolher só 5 livros de melhores livros isso é uma coisa ótima, né, porque enfim, fiquei ali na dúvida e tal li menos livros do que eu costumo ler, mas eu tô super ok com essa quantidade primeiro porque eu meio que tô parando com essa loucura de você tá sempre pensando nas metas e, sei lá, lendo qualquer coisa só pra aumentar o número, então eu tô preferindo viver outras coisas se eu não tiver afim daquilo e foi o primeiro ano que eu fiz isso consciente e que tava tudo bem ano passado eu acho que eu também não bati a meta e que eu tava ok mas eu senti que foi meio que uma coisa que eu tava me obrigando a estar ok e esse ano foi um negócio mais natural em que em nenhum momento eu fiquei me martirizando por isso eu acho que isso tem muito a ver com a minha primeira meta do ano na verdade foi a minha meta principal que foi levar as coisas de uma forma mais leve eu acho que acabou que uma coisa foi juntando com a outra eu internalizei isso e acabei passando, né, na minha vivência durante esse ano eu tive um ano mais leve, eu fui uma pessoa mais leve mas eu acho que isso é uma eterna construção que você tem que ficar se policiando em se obrigar a isso justamente por tudo que tá ao nosso redor que obriga a gente a fazer as coisas na loucura e é uma correria danada e você não consegue acompanhar tem umas horas que você acha que a vida está acontecendo e você não tá dando conta e aí, muitas vezes a pessoa para e não, calma, vamos respirar e vamos analisar o que tá acontecendo aqui e aí isso me leva ao segundo aprendizado que esse ano foi muito sobre pessoas assim, a gente teve um ano super difícil muitas máscaras caíram, a gente, né, tá ouvindo isso com bastante frequência agora no final do ano algumas pessoas, enfim, passaram outras permaneceram e fortaleceram, né, esses laços e foi massa entender isso esse ano foi muito o ano do tipo, a confirmação do eu amo a minha bolha assim, eu, sério, eu sou apaixonada pela minha bolha que bolha maravilhosa é a minha bolha e aí foi muito sobre estar ok com essas pessoas saindo da vida e entendendo que só não são objetivos em comum e tá tudo bem com isso e aí quando eu me olho lá atrás em janeiro eu tô conscientemente vendo uma diferença tinham coisas que eu pensava que hoje em dia eu não penso e aí a gente, né, continua nessa desconstrução diária ou reconstrução, seja lá qual for o nome em falar em passar o terceiro aprendizado foi justamente esse que situações, pessoas, sentimentos, angústias tudo passa tá tudo bem passar é isso, a gente tem que viver ver aquela coisa e aí você entende o que aconteceu e aí as coisas passam e tá tudo bem deixar isso no passado foi um grande aprendizado esse ano foi assim, em alguns momentos é difícil você, né, você tá ali no sofrimento e tal você entender que aquilo é uma coisa passageira mas aí depois fica tudo bem a pessoa vai vivendo e tá tudo certo é bom só ter a consciência do que tá acontecendo e agradecer outra coisa que eu acho que muita gente compartilha desse ensinamento, né que 2018 veio para jogar na nossa cara foi que assim como situações a questão da família ela também é muito relativa não é porque é família que é saudável e não é porque é família que tem que estar ali no seu convívio e que tá tudo bem também você não precisa conviver com essas pessoas lógico que existe toda uma relação de respeito e tal que sempre tem que ter mas assim, se é uma coisa que não faz bem não tem pra quê acho que os aprendizados eles estão se ligando assim aos poucos e aí outra coisa que deixou bem claro pra gente principalmente na internet na questão da internet foi que ao mesmo tempo que uma pessoa vai criando experiências na vida ela vai ficando mais sábia mas ela também pode ficar menos sábia a pessoa também é como uma questão da burrice mesmo e aí a gente tá nessa luta diária pra tentar desconstruir isso da pessoa, né do senhor sábio e é bom a pessoa reconhecer também que tem umas coisas que elas não veem pro bem e também tá tudo bem não é porque você é mais velho que você tá sabendo mais das coisas, né e aí um outro aprendizado foi que esse ano eu finalmente comecei a conseguir ligar mais o foda-se em muitas situações muitas coisas eu acabava meio que engolindo porque, sei lá uma amizade de muito tempo aí eu ficava pensando ai, por que não sei o que os tempos que vivemos e tal não, se não é uma coisa saudável a pessoa só liga o foda-se mesmo e é isso é claro que a gente, né tem que ter uma questão da honestidade ali da sinceridade pra entender tudo mas esse ano sério, tanto em relação a situações que não davam mais que eu tava me estressando à toa que eu tava me desgastando como coisas que eu precisava falar e eu só falei e pronto eu sempre fui uma pessoa que ficava com receio de machucar outra pessoa não sei o que e tal e aí acabava me machucando aí não tem sentido um negócio desse então comecei a ligar mais o foda-se e pretendo aumentar esse número porque, enfim a pessoa às vezes precisa disso e foi um ano que mostrou muito muito isso que isso ajuda bastante em relação a falar mais né, com as pessoas ser mais sincera e tal que não é uma coisa que não é muito o meu forte porque eu sou uma pessoa muito fechada foi legal entender que é importante falar e foi legal entender que cada pessoa tem o seu tempo eu sou uma pessoa que eu preciso assim, digerir pra mim primeiro e aí depois é que eu vou externar alguma coisa não sei o que e tá tudo bem isso acontecer foi um ano de muitas reforções e que me fizeram entender que eu assim como eu tenho o meu tempo as outras pessoas também tem o tempo delas e as pessoas só respeitando isso e entendendo que existe ó, já melhora ali 100% das coisas aí linkado a isso tem a questão da saúde mental como ela é importante esse ano foi muito difícil meu Deus do céu principalmente com esse negócio de eleição não sei o que não sei o que ficou todo mundo doido quem tava se importando surtou em algum momento ou em vários momentos teve uma questão de um desespero então ficou muito claro que essa questão da saúde mental mais do que nunca ela é muito importante ainda não foi o ano que eu comecei a minha terapia porém está aí nas metas porque realmente é uma coisa que é necessária pra todo mundo diria eu e vamos se cuidar minha gente porque não está fácil mas pode ficar um pouquinho mais fácil o penúltimo aprendizado é justamente que está tudo bem não está bem a gente tem momentos ótimos na vida da gente a gente tem momentos que não são legais mas o importante é a gente não ignorar isso durante 2018 eu refleti muito sobre isso teve até um livro que eu li mais ou menos relacionado a isso que foi arte francesa mandar tudo a merda em outras palavras ele traz um pouquinho disso de você não ignorar esse sentimento de você entender colocar de uma maneira crítica o que está levando a isso pra você conseguir trabalhar nisso porque se você ignora ou se você finge que não tem a tendência é ele crescer e isso não é uma coisa bacana porque enfim é uma coisa negativa e aí por último eu volto toda essa discussão da questão das metas porque foi realmente o primeiro ano que eu fiz isso consciente assim eu sabia que eu não estava mantendo essa minha meta por outro lado eu vivi outras coisas e aí eu falo de maneira geral eu vi muitas séries eu vi muitos livros eu vi muita música conheci muito muito artista muito foda viajei estive com pessoas que acrescentam alguma coisa à minha pessoa e foram justamente essas pessoas que tornaram o ano um pouco mais eu diria um pouco menos difícil acho que foi isso as pessoas elas conseguiram facilitar seja nas afinidades ali que a gente estava se fortalecendo ou nas distâncias que a gente estava tipo não isso aqui não está me acrescentando muito ou isso aqui está me fazendo mal então dá uma distanciada e agora mais do que nunca eu acho que a gente tem que detectar essas coisas continuar nessa busca de autoconhecimento ou de troca de vivências de experiências que consigam fortalecer nós como pessoas como indivíduos e isso acho que vai fazer a diferença gritante nesses próximos tempos como eu falei é muito difícil não estou falando que é uma coisa simples que enfim é só você viver que vai dar certo mas é uma desconstrução ou uma reconstrução diária que a gente tem que lidar com essas pessoas e não ignorar que nós somos pessoas e a gente tem que aprender a lidar com nós mesmos porque estamos 24 horas do nosso dia com nós mesmos então é só as primeiras pessoas que a gente tem que saber lidar é com isso então por isso que eu reforço essa ideia do que autoconhecimento é muito importante pra gente entender esses sentimentos e conseguir lidar com eles de maneira mais fácil acho que é isso 2018 foi um ano acima de qualquer coisa de muita gratidão muita gente massa ao redor como eu já falei que tornaram as coisas um pouco mais leves foi um ano que eu fiz no TCC também então muitas pressões essa questão louca da situação política que estamos vivendo mas que as pessoas tornaram a situação em um ano mais leve e muito mais fácil de se viver neste Brasil minha gente então vamos que vamos 2019 tá aí batendo na porta sexta-feira a gente vai trazer os melhores livros do ano então finalmente como canal literário vamos falar sobre as nossas leituras melhores leituras do ano deixa aqui embaixo alguma coisa que você aprendeu esse ano eu quero saber porque eu trouxe várias aqui então vamos conversar um pouco sobre isso vamos se juntar vamos dar like nesse vídeo comentar e tudo é isso é nóis não esquece de seguir a gente também nas redes sociais que estão aparecendo aqui e é isso valeu não tem seguido nenhum esse final mas não tá fazendo mesmo né alguns vídeos nunca faz